Come on! E deixe esse joinha, porque assim que você incentiva um canal no YouTube, também veja o nosso site, combefinito.com.br, nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Ariel Cisalepitecos e Combefinito, não necessariamente nesta mesma ordem. A Alepitecos, a Konami não consegue segurar as informações, cara. É, a Konami, e também eu acho que eles estão certos, sabia? Porque eles estão em baixa. De dar o segurar? É, porque eles precisam criar hype nas coisas que eles estão fazendo. Então você acha que não vazou? Eu acho que não vazou. Vazou, entre aspas. É, eu acho, eu acho. E eu acho que a maioria dos vazamentos é assim, sabia? É, eu também acho. Na verdade eu estou fazendo um mistériozinho, só para ganhar audiência. É, porque acho que a maioria das empresas, eles hoje, né, quanto mais expectativa, melhor para vários aspectos, principalmente para pré-venda. Então, quando você fala que um jogo tem algo que é muito especial, que todo mundo espera, isso aumenta a expectativa e aumenta a vontade de tê-lo. E acredito que não seja só no âmbito de videogame, é que qualquer outro, o boato, ele é muito, ele pode ser muito positivo, se bem feito. E nesse caso, está sendo bem feito. A Konami sofreu muito, cara. A parte do Metal Gear Survival, eles quebraram muito, porque não faria sentido. Mano, assim, parece que eles sabiam que eles iam errar, mas eles continuaram e aí foi o que foi. Eles tinham que usar o nome Metal Gear e aí continuaram fazendo. E hoje, se você for olhar, Metal Gear e Pro Evolution Soccer são basicamente as duas franquias que a Konami está trabalhando nos videogames, né, nos consoles de mesa. Existem alguns outros lançamentos, como Bomberman, mas se você pegar, assim, coisas grandes, né, não tem mais Castelvânia, Silent Hill. É, então, aí fica meio pesaroso. Mas, cara, a gente não tem culpa, né, os caras estão aí e eles têm que fazer por merecer o lugar deles. E a gente gosta deles. A Konami, até pouco tempo, era a quarta maior empresa de games do mundo. É. Então, porra, não é pouca coisa, cara. Mas, ó, vale lembrar que eles estão ganhando muito dinheiro com o celular, que a Castelvânia vai sair pra celular. Sim. Agora, Pro Evolution Soccer também tem no celular. Aí deve estar ganhando pra caralho, com o Pachimpo, com essas coisas que, né, a gente já não tem muito acesso. Mas é óbvio que Pro Evolution Soccer ainda é um dos melhores rendimentos pra eles. Mas, Eliptex, o que foi que vazou realmente? Então, na verdade, não foram muitas coisas, é mais especulativo, mas o que eles dizem? Que as ligas autênticas, ou seja, as ligas que nós consideramos as principais do mundo do futebol, eles estão investindo pesado. Vale lembrar que a Konami, ela deixou de ter a exclusividade da Champions League, né. Eu imagino que ao ponto deles tirarem, né, essa grana que era depositada por essa exclusividade, o que quer dizer que eles não vão ter no jogo, o que quer dizer que a FIFA também pode ter, né, a EA. Eles vão colocar esse dinheiro em outras ligas. Eu imagino que finalmente, cara, isso precisa acontecer. A Premier League vai ser uma delas, cara. A Premier League, ela nunca foi bem representada no jogo de futebol da Konami, cara. Isso é um pecado. É um pecado porque é a principal liga do mundo. Hoje a gente assiste muitos jogos como a Champions League. Óbvio, é a principal, não tem nem o que dizer, né, mas é um campeonato, é uma copa. Mas a liga, a liga mesmo, como a Premier, é a principal, cara. Tem os times mais ricos, tem as principais estruturas, tudo focado, os melhores estádios. Tudo é baseado no que a Premier League um dia fez. Então é muito provável que a Premier League esteja nesse pacote. Exatamente, cara. Eu conto muito com isso. Que eu acredito também que a liga italiana também poderia ter. A brasileira eu acho que é imprescindível porque o Brasil é um dos países mais... Então, mas continuar, né, sempre... É, manter. Eu sou palmeirense e o Alexandre Matos é uma das frases dele. Muita gente pode discordar, mas eu gosto do jeito que ele trabalha. Ele fala que quando você mantém alguma coisa, pode ser muito mais importante do que adquirir coisas novas. Sem dúvida. Porque aquele trabalho, ele é eficiente, ele vai ficando cada vez melhor. Então, acredito, né, nesse caso, que quando você mantém as principais e adquirir novas, é o melhor jeito de você ter mais visibilidade aí pro seu grupo. Mas não tenha dúvidas que eles vão manter porque a Konami tem exclusividade com o Corinthians e o Flamengo, que é uma puta de uma sacada. Barcelona. É, Barcelona. Mas aqui no Brasil, né, pro brasileirão, Corinthians e Flamengo é deles. Então, você pensar em um campeonato brasileiro que não tem os dois times, é meio foda, né, cara? E vale lembrar também que no Brasil, por mais que FIFA faça sucesso, Pro Evolution Soccer é ainda o mais vendido, cara. Em todos os eventos que a gente vai, todos os anos, a Konami fala a mesma coisa. E se fosse o contrário, a gente ia ver a EA falando que eles eram mais vendidos e nunca ouvimos. Eu não sei se com o 18 isso foi uma realidade. Porque pra mim parece muito distante um do outro. Assim, eu acreditaria se me dissessem, se alguém lá de dentro me dissesse. Mas hoje, olhando de fora, pelo panorama que a gente consegue entender até pelas redes sociais e pelos números, não dá pra ter essa percepção. E eu torceria pra que isso fosse verdade. Não porque eu gosto mais de FIFA, apesar de sim gostar mais de FIFA hoje em dia. Hoje, hoje, o FIFA é muito melhor. Isso aí é um, não tem nem o que refutar. Discutir, né? É. Mas a questão é, pra que a Konami não se sinta confortável por estar ganhando em um mercado, e não mude o jogo dela. A Konami precisa mudar o jogo dela. Precisa, e até urgente. Porque na época de ouro do Winning Eleven, não tinha pra ninguém. E o FIFA trabalhou muito pra chegar onde tá. E aí eu acredito que a Konami tenha que fazer o mesmo. Mas só pra deixar claro, assim, algumas outras coisas também vazaram, como um diferente My Club, que vai ter mais habilidades, vai ter diferentes coisas que influenciarão diretamente no gameplay, e alguns outros detalhezinhos que você pode encontrar lá no site, e a gente vai deixar o link da notícia, pra vocês verem tudo o que foi vazado. Vale lembrar que o My Club é uma espécie de Foot Champions, né? Que a EA tá ganhando uma grana, e a Konami tá tentando fazer. Ela transformou a Master League, né? Pro My Club. E a minha experiência que eu queria dizer pra vocês, que eu falei lá no começo do vídeo, é que eu vi uma imagem, que é até a imagem que a gente usou dentro da nossa matéria, a imagem de capa do jogo, do Coutinho batendo o escanteio pelo Barcelona, e tinha uma imagem comparativa com o Pro Evolution Soccer 2018, que essa imagem que tá ali já é do 2019, que vazou, né? 2019, isso. E aí eu vi essas duas imagens, e eu falei, pô, olha os caras tentando enganar a gente, ou eu, com imagens reais, essa do Coutinho, com a imagem do jogo. Eu vi uma diferença enorme, cara. E aí agora, olhando ela mais de perto, você consegue ver os fotógrafos com uma coisinha ou outra de diferente, cara. É, exatamente. Os fotógrafos entregam mesmo, e a bandeirinha é um pouquinho, mas o modelo tá perfeito, cara. Impressionante, cara. Mas eu duvido que isso seja em game, você acha que é em game isso? Olha, se você pegar o jogo... Pra mim é um modo foto forte, hein, cara. Então, é, você pode com certeza fazer ali o modo foto girar, mas se você colocar isso no X ou no Pro, pode ser que cheio nisso daí sim, cara. Até porque a torcida... Pô, lindão. Tá lindão. A gente não tá vendo a torcida se tem detalhes. É uma das coisas que os jogos de futebol precisam melhorar muito ainda, né? A torcida pode ser somente pontinhos, e toda a parte gráfica tá inserida em cima desse jogador, que é o Coutinho ali. Sim, sim. Não, é... Eu acho que é possível, mas ainda não consigo acreditar. Eu quero acreditar, mas não posso. É, eu também gostaria muito de acreditar nessas imagens que eles lançam antes, mas depois que a gente vai jogar, é sempre uma surpresa desagradável. E agora a gente quer saber o que você acha, meu queridão? O que você consideraria a aquisição de novas ligas ser importante pro PES 2019? Deixando claro que não é só isso que fará o jogo ser bom. Eles precisam melhorar a mecânica e tudo mais, né? Então deixa aí seu comentário, sempre na paz do senhor Zico. Boa! E você que tá aí, se inscreve no canal, abrite a notificação e deixe esse joinha, porque é sempre importante pro nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo do Combo Infinito! Valeu!